Nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira de você ganhar dinheiro com o seu TikTok sem ter que fazer bug, sem ter que desinstalar e instalar de novo, sem ter que formatar o seu celular, enfim, nada disso, tá? Uma maneira muito simples e muito fácil e também rápido, tá? Inclusive eu vou te mostrar uma prova de pagamento desse aplicativo que me pagou, tá? Então vem comigo pra você aprender a ganhar. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Pessoal, tô muito animado, vou mostrar pra você prova de pagamento desse aplicativo, então presta muito bem atenção, tá? Pra você poder entender o conceito desse app e conseguir lucrar. Tem muita gente ganhando dinheiro com esse aplicativo aqui, tá? Aplicativo simples pra você baixar no seu celular e ganhar dinheiro, tá? Não, não é o aplicativo do TikTok. Calma aí, você já vai entender. É um outro aplicativo que a gente vai usar em conjunto com o TikTok pra você poder ganhar dinheiro. Enfim, fica comigo, tá? Antes, vou te fazer uma pergunta clássica que eu já fiz em outros vídeos aqui no canal e simples. Você tá feliz com a sua vida? Responde aí, para e pensa. Tá feliz? Tá ganhando o tanto que você gostaria de ganhar em dinheiro mensal? Tá sobrando dinheiro? Você tá realizando seus sonhos, né? Tem sua casa? Enfim, responde isso. Eu sei que é uma pergunta um pouco forte e até meio complicado você pensar sobre isso. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque é o seguinte, se a sua resposta for sim, se você tá contente com o tanto que você ganha, com a sua vida, tá realizando todos seus sonhos, show de bola. Vamos continuar aqui, vou te apresentar o aplicativo do vídeo de hoje e tranquilo. Mas se você não está contente com a sua vida, eu quero que você assista esse vídeo aqui. Tá vendo essa casa aqui, ó? Tá vendendo, tá vendo? Graças a Deus, hoje, eu estava olhando essa casa e refletindo sobre. Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar essa casa. E pensar que há oito meses atrás, eu estava desempregado, endividado, depressivo e sem nenhum real no bolso. Por que eu tô te falando isso? Olha só, eu vou abrir aqui o meu celular e vou mostrar pra você o faturamento que eu tive somente no mês de agosto. 71 mil reais somente no mês de agosto. Ah, ainda tem mais. Olha só isso daqui. 23 mil dólares somente no mês de agosto com uma outra plataforma. Resumindo, mais de 200 mil reais. Quer saber como eu faço isso gratuitamente, sem investir um único real, usando o seu celular, sem aparecer e sem investir o melhor de tudo? No dia 13 de setembro, eu vou fazer uma live, um evento gratuito, te revelando como que eu ganhei um milhão de reais em oito meses, sem um real no bolso e sem aparecer gratuitamente. É sério, se eu fosse você, eu não perderia. Porque nessa live, eu vou te dar um conteúdo que é só você copiar e colar. Se você copiar e colar o que eu vou te ensinar nessa live, eu tenho certeza que no mínimo, você vai ganhar mais de 10 mil reais. Se eu fosse você, não perderia tempo. Acesse o link que está aqui agora na descrição e faça sua inscrição gratuito. Eu espero você nessa live. Deus abençoe. E aí, você vai ficar de fora? Vai deixar essa oportunidade passar? Clica no primeiro link da descrição. Vamos lá então, pessoal. Vou mostrar pra você aqui como que funciona esse app. Já estou aqui na tela do meu celular. Esse aplicativo aqui, Coimpop, tá vendo? Vou mostrar uma prova de pagamento dele pra vocês. Eu acabei de receber 24 centavos em euro. Isso daqui dá mais de 3 reais, tá galera? Tá vendo aqui? Acabei de receber do Coimpop. Me pagou no PayPal corretamente. Tá vendo? Então, eles me pagaram no mesmo dia. Está pagando sim, tá galera? Está pagando sim. Não é Pix, é PayPal. Mas mesmo assim, você consegue receber no mesmo dia. Então, pode ficar sossegado porque está pagando. Eu vou abrir ele. Lembrando que o download do app vai estar na descrição do vídeo, tá? Pra você poder baixar, é só você entrar na descrição do vídeo. Você vai clicar no link. Vou mostrar pra você. Eu sempre mostro isso daqui, gente. Porque tem algumas pessoas que não sabem, literalmente, tá? Você vai estar assistindo esse vídeo aqui. E aí, você vai clicar no título. Clicou no título, vai vir no segundo link aqui. Download app. Vai clicar aqui. E você já vai ser direcionado pro nosso blog. O nosso site de renda extra, tá? E aí, aqui, vai estar um texto, né? Falando mais como funciona o aplicativo. Pra você poder ler e tudo mais. E aí, você vem aqui e clica no botão de download, tá? Vamos lá, então, galera. Eu vou abrir aqui pra vocês o aplicativo. Opa, cadê? Aqui, ó. Vamos abrir aqui o CoinPop, né? Vamos lá, galera. Vamos abrir o CoinPops. CoinPop, aplicativo muito legal. Aplicativo de joguinho. E você já vai entender por que você vai ganhar dinheiro no TikTok com ele. Você já vai sacar a ideia, tá? Vamos lá. Primeira coisa de tudo. Quando você entrar, você vai criar sua conta. Pode ser pelo Facebook ou sua conta Google. Google, né? E aqui vai aparecer vários apps pra você quando você instalar o CoinPop. Tá vendo? Dragon City, mais 20, mais 22, mais 17. O que que é isso? Quando você instala o aplicativo aqui dentro do CoinPop, você vai estar ganhando 20 moedas por minuto. Tá vendo? Instalou o Dragon City aqui, ganhou 20 moedas por minuto. Esse daqui também, 22 mil moedas por minuto. Esse daqui, 17 por minuto. E por aí vai, tá? Então, qual que é a pegada? Você vai instalar eles, beleza? E quando você instalar, por exemplo, você clica aqui em Começa a Jogar. E você vai clicar em Instalar Agora. Ó. E ele vai te redirecionar pra Play Store. E você instala o app. Só que você não vai abrir esse aplicativo aqui na Play Store. Você vai voltar. Beleza? Vai vir aqui no CoinPop. Vai clicar nos três pontinhos. E vai vir aqui em Meus Aplicativos. E aí você vai usar eles por aqui. E aqui tem o TikTok. Tá vendo aqui que tem o TikTok? Qual que é a pegada, galera? Eu venho aqui em Destaque. E aqui vai aparecer o TikTok pra você. Ah, não tá aparecendo, jovem. Instala alguns aplicativos até aparecer. Uma hora vai aparecer o TikTok pra você. Quando aparecer o TikTok, você vai instalar ele aqui dentro do CoinPop. E aí você vai vir aqui nos três pontinhos. Vai vir em Meus Aplicativos. E vai clicar aqui no TikTok e vai abrir. Toda vez que você ficar com o TikTok aberto aqui dentro do CoinPop. A cada um minuto, você vai estar ganhando moedas. Eu acho que é 55 moedas. Isso mesmo. 55 moedas. Eu acho que é. Não. Isso daqui é de seguir. É. Eu acho que é isso mesmo. 55 moedas. Então a cada um minuto, você vai estar ganhando ali em torno de 50 moedas. Todos os minutos, tá? Que são essas moedas aqui em cima. Tá vendo? Essas moedas aqui em cima. Beleza? Inclusive, se eu clicar aqui nas moedas, vocês podem ver que eu transferi. Ah, deu 1,49. Eu achando que deu 3 reais, cara. Era iludido, né? Mas deu 1,49 reais, ó. Tá? 1,50 aqui que eu saquei no PayPal. Beleza? Então, lembrando, quando você instalar o aplicativo com o meu link, com o link que eu deixar aqui na descrição, você já ganha 2.600 moedas. Você já começa com 2.600. Lembrando que o saque mínimo é 2.999, tá? Então eu vou mostrar pra você na prática. Vai clicar nas três pontinhas, vai vir em meus aplicativos e vai vir no TikTok, tá? Aí ele vai abrir o TikTok pra você. Tá vendo? E você vai assistir os vídeos. Toda vez que você for abrir o seu TikTok pra ver vídeos, ou usar código de convite, ou qualquer outra coisa, não abre ele normal no seu celular. Abre ele aqui dentro do CoinPop, galera. Olha só essa oportunidade. E aí você vai tá descendo, ó. Vai tá rolando, vai tá assistindo os seus vídeos. Enfim. Aqui tá tudo censurado por motivo de privacidade, né? Tem uns vídeos muito loucos aqui, cara. Mas enfim, galera, ó. E aí você vai tá assistindo, beleza? Vai tá dando uma olhada aqui. Enfim, tá? E aí você... Enfim, já sabe, né, galera? Assiste. Só de você tá com o app aberto, você já também... Já ganha, tá? Então você não precisa necessariamente ficar assistindo os vídeos aqui. Você pode, por exemplo, abrir o TikTok dentro do CoinPop, deixar ele de lado aqui, ó. Deixar o celular na mesa aqui e vai jogar. Vai fazer outra coisa, né? Vai ver uma série. Vai trabalhar. Ah, por exemplo, você tá no seu trabalho, né? Enfim, pessoal. Aí é basicamente isso, tá? Então aqui tem vários vídeos. Eu vou ficar um bom tempinho aqui pra acumular as moedas e vocês verem que ganha, tá? Eu vou esperar aqui. Eu vou ficar bem mais de um minuto pra vocês verem. Eu vou ficar, tipo, uns dois, três minutos aqui rolando vídeo, tá? Que nem louco aqui. E basicamente isso. Mas calma aí. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que saca. Vou te ensinar como que funciona o processo ali pra você poder sacar no seu PayPal, tá, galera? E outra coisa. Sempre falo isso. Esse aplicativo, você vai conseguir ali fazer 5 reais, 10, 20, até 100 reais sim, dependendo do seu esforço. Mas não é algo que vai te sustentar a longo prazo. Ou seja, você não vai ganhar 5 mil todos os meses com esse aplicativo, 10 mil reais todos os meses com esse aplicativo. Se você quer ganhar 10 mil reais todos os meses, 20 mil reais todos os meses, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição aqui do vídeo e assistir o evento gratuito que eu vou fazer. Vai ser uma live gratuita que vai acontecer no dia 13 de setembro. Lá eu vou revelar pra você como que eu fiz 1 milhão em 8 meses, beleza? Como que eu faço mais de 100 mil reais todos os meses, beleza? Usando apenas o meu celular e um acesso à internet. E o melhor é que você não precisa aparecer, galera. Olha só. Não precisa investir 1 real, tá? E lá na live eu vou dar todo o passo a passo pra você copiar e colar e também ter esses resultados, tá? Olha só que legal, galera. Então, tá aqui, ó. Show de bola. Tô aqui descendo o aplicativo. Acho que já passou bem mais de um minuto, né? Mas beleza. Vamos fechar aqui, então. Tá? Vamos fechar aqui. E vamos abrir o CoinPop. Beleza? Pode ser que as moedas demorem um pouco pra atualizar. Tá vendo? Não atualizou ainda na hora. Demora um pouquinho. Às vezes tem um delay, tá? Isso é normal, tá, gente? Isso aqui é normal, tá? Aí, se ficar ainda travado, um pouquinho travado, vocês podem voltar aqui no TikTok, assistir mais e mais vídeos, deixar ele aberto por mais tempo, porque ele tem um delay, ele não vai cair na hora, ele cai um pouquinho depois. Ah, jovem, tô assistindo aqui os vídeos do TikTok e não tá caindo as moedas. Espera. Fica entrando aqui, fica assistindo mais e mais vídeos, tá? Entre alguns perfis aqui também, beleza? Tipo, você clica, entra num perfil aqui de alguma pessoa e aí você assiste, enfim, tá, gente? Paciência, galera, paciência, tá? Show de bola. Agora eu vou mostrar pra você como que você saca. Outra coisa, você pode convidar seus amigos, ó. Clica aqui do ladinho e aí você convida seus amigos e vai tá ganhando dinheiro em cima deles, tá? Uma coisa legal, eu criei um grupo no Facebook onde lá eu tô compartilhando com os inscritos aplicativos que estão pagando, aplicativos que não estão pagando, link de indicação, enfim, entra no link da descrição. E pra poder sacar, só clicar aqui do lado, ó, vai vir em transferências, clica em PayPal e aí você seleciona o saque mínimo é R$1,00 com 2.900 moedas, depois R$2,00. R$7,00 aqui, ó, R$14,00, R$29,00, R$44,00 e o máximo R$59,00 que dá ali R$60,00. Tudo isso no PayPal, galera. Aplicativo pagando corretamente, não perca essa chance. Lembrando que o link está aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.